Olá, bom dia! A gente está começando a nossa mensagem da semana com alto astral, com alegria, para saber exatamente como serão os próximos dias e como a gente se preparar para receber todas as coisas boas do universo. Esta semana a gente tem a lua nova, passeando no signo de gêmeos, depois pelo signo de câncer e de leão. Depois ela entra na sua fase crescente, passando pelo signo de virgem, que sugere uma semana de proteção espiritual, de renovação, de prosperidade e de inovação. Também uma semana de melhora no campo profissional e em todos os relacionamentos. O tema para a gente pensar esta semana e praticar é a esperança, mas não aquela esperança passiva, onde você fica esperando as coisas acontecerem. Esperança é você ter um sentimento bom de que dias melhores chegarão para o seu caminho, trazendo prosperidade e felicidade. O salmo desta semana é o 91, o salmo mais poderoso da Bíblia, e que nos ajuda a ter proteção espiritual, traz conforto e ajuda em qualquer pedido que a gente queira fazer. E ele diz assim, Os números de sorte são o 13, o 23, o 32, o 41, o 54 e o 56. O incenso é o de jasmin, que além de ser calmante, também harmoniza as emoções e traz o otimismo. A cor da semana é o branco, que é a cor da pureza, da espiritualidade, da generosidade, da benevolência e também das honrarias. E a pedra da semana é o cristal de quartzo branco, que ajuda a resolver situações nas quais nos sentimos com excessiva responsabilidade ou limitações. Também é um purificador de energia e que traz para a gente proteção. Daqui a pouco eu volto com todas as previsões para os signos, carta dos aniversariantes e, é claro, a carta da semana. Até já! Agora vamos falar com ele pessoalmente, que está num tom de verde água, que eu estava conversando com o Leão. Que lindo! Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo ótimo, você está linda como sempre. Obrigada, amor. Coloquei em sua homenagem hoje, que eu sei que você é bom. Adorei, adoro, adoro mesmo. Um tom tão tranquilo, que traz uma calma, além de ser a cor da saúde, né? O verde esperando. Sim, e também a cor da gratidão, né? Poucas pessoas sabem, mas o verde promove a gratidão na nossa vida. Ah, muito bom. Então, quando a gente precisa estar mais grato, a gente usa o verde. Como é que foi o seu dia das mães? Foi lindo, aliás, um beijo para minha mãe, que nos assiste sempre. Ai, fofa. A Ana Cláudia Capricorniana. Um beijo, te amo, viu mãe? Ai, que delícia. Domingo foi bom, pelo jeito, né? Que coisa boa, tá do lado dos, como eu digo, as mamães com os pintinhos embaixo da água. Pouquei suas várias fotos também. Pouquei, né? Sim. Gostei umas aqui. Vamos fazer com qual, Tarô? Vamos fazer com o tarô tradicional. Tradicional hoje, tá bom. Aí depois a gente faz aniversariante e carta da semana com o cigano, tá? Lembrando que tem os atendimentos no meio do caminho aí, ó. Pode entrar lá no Insta, tem aquela foto em movimento. Aquela foto em movimento, achei engraçado, não conhecia. Eu até baixei o aplicativo, já é ótimo. E aí você vai lá e faz sua pergunta, colocando nome, colocando data de nascimento. Tem o André lá puxando uma cartinha assim, ó, sem parar. Tá muito legal. Comentando com os arianos. Vamos lá. Carta do julgamento, que é uma carta que fala de renascimento. Então, esta é uma semana para os arianos buscarem algum tipo de renascimento na vida. Buscarem algum tipo de nova perspectiva. Olhar para o futuro. E também deixar de fazer cobranças indevidas. E ao mesmo tempo, não ficar esperando demais dos outros. E se você tiver algum convite importante, Ariana, esta semana, vai em frente. Porque você pode se dar muito bem. Seja um convite para um trabalho, para uma nova, para o conhecimento de alguma coisa nova. Ou até mesmo para uma festa, quem sabe. Então, você vai ser muito feliz ouvindo esses chamados que poderão tanto vir do mundo externo, dos seus amigos, pessoas próximas, como dos familiares também. Tá certo. Taurinos agora. Vamos lá. Isso aqui. Começamos com um alerta, mas eu acho que para os taurinos, essa carta, ela pode vir como uma mensagem positiva. O diabo. Porque o diabo no tarô são as nossas paixões. Fala das nossas paixões. Então, esta é uma semana muito importante para você, Taurino. Se entregar para as suas paixões, mas sem deixar de lado a razão. Então, não se perca nesse mundo de ilusões, muitas vezes, em que você pode projetar numa paixão afetiva, por exemplo, aquilo que não existe. Mas a paixão, ela é necessária. Seja por um novo trabalho, seja por um projeto, por alguém. É através da paixão que a gente se dedica e pode nascer um amor genuíno. Então, fiquem atentos e cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Eu acho que essa é a mensagem que os taurinos têm que tomar cuidado. É, mas é legal essa ideia de que para uma coisa dar certo, a gente realmente tem que estar apaixonado por aquilo, né? Sim, se dedicar com verdade, com paixão. Tá legal. Geminianos. Aqui. Aí sim, uma carta de alerta para o Geminiano. Carta do Enforcado, mostrando que esta é uma semana importantíssima para você, Geminiano. Cuidar das coisas que estão paradas. E algumas coisas também dependem do seu sacrifício. Dependem também de uma necessidade de você se empenhar, até para superar o sofrimento. Ou alguma dificuldade, seja no trabalho, vida material. Só depende de você. Uma semana também que você pode se sentir um pouquinho mais deprimido, sem ânimo, mas não espere pelos outros. Faça você as coisas acontecerem. E aí, com certeza, você vai conseguir vencer as dificuldades e chegar aonde você deseja. Não é uma semana propícia para você iniciar nada. E sim dar continuidade nas coisas que estão paradas. Tá certo, ok. Tá bom. Vamos começar com os atendimentos aqui? Vamos. Deixa eu ver, tá tudo certinho. Data de nascimento, tá. Regina Santos. Bom dia, André. Ela diz aqui que é urgente. Ela quer saber se na vida dela as coisas vão melhorar de uma forma geral, que não tá legal em todos os sentidos. Ela tá sofrendo demais. Ela chama Regina dos Santos. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 75. O marido dela, Luiz Flávio Silva, 17 de novembro de 72. Vejo que sim. Acredito que até o mês de junho, julho, ainda é uma fase de algumas complicações. Mas depois desse momento, eu vejo um período de prosperidade. As mudanças que chegarão, trazendo progresso pra ela. E trazendo também felicidade pro campo da família, dos relacionamentos pessoais. E melhorando também as coisas materiais. Então, depois do segundo, a partir do segundo semestre, você entra numa fase muito mais legal, muito mais positiva. E olha, não se sinta injustiçada pela vida, não. Porque logo mais você vai entrar num período de êxito, de realização, de bons convites, de boas oportunidades e de superação também. Ai, que bom, né? Tá bom e de saúde, que é o mais importante. Ai, que bom. Se cuida então, hein? Boa sorte, minha linda. Vamos lá pra câncer? Vamos. Tá meio da semana dos cancerianos aqui, como é que vai ser? Nós, cancerianos? Segundo alerta do tarô, a torre, né? Então... Nossa, a torre. A torre no tarô tradicional, a gente não tem muito como fugir. Não dá pra aliviar o lado dela, não. Pois é. Eu acredito que, intuitivamente, até me vem essa mensagem. Que é uma semana importante para os cancerianos não ficarem atentos às coisas do passado, às coisas que não deram certo. Porque você pode ficar um pouco mais saudosista, ou até um pouco mais nervoso, chateado, com algumas coisas que você idealizou e que não aconteceram. A carta da torre diz hora de você destruir os castelinhos de areia para reconstruir uma nova fase na sua vida. Uma semana também onde os cancerianos deverão prestar atenção para não iniciar nenhum novo relacionamento, nenhum novo projeto. Porque pode haver, sim, a decepção do não e até mesmo do desmoronamento. Mas isso não significa o fim, e sim a possibilidade de reconstrução. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Abrindo o olho, hein, cancerianos, essa semana. E nada de ficar no passado. É? Desapega. Desapega. Desapega das perdas que já foram. Hora de ir para o caminho novo. Peoninos, agora. Vamos dar uma olhada como é que vai ser a semana deles. Carta da Justiça. Uma carta muito legal, porque fala da realização, do progresso, do equilíbrio. É uma carta que também fala de assinatura de contratos e papéis importantes. E uma semana onde você vai conseguir equilibrar razão e emoção. Olha que legal, Leonino. Você vai estar apto para tomar decisões importantes e também estará mais favorecido para nem deixar o coração falar mais alto e nem ser muito racional. Essa é a carta que fala que você está com equilíbrio para tomar todo e qualquer tipo de decisão. Ok. Boa semana, Leonino. Virgem. Vamos ver o que vem aí para os virginianos. Carta do Louco. Essa é a carta que fala da ousadia. É legal para virgem? Para virginianos, sim. Porque como todo signo de terra, nós, virginianos, gostamos da estabilidade, da segurança. E muitas vezes tememos a mudança. E a carta do Louco diz, olha, virginiano, procure buscar novos caminhos, se aventurar. Uma semana de viagens também. Para mim deu super certo. Oba! Então, uma semana para buscar novos horizontes, ampliar os seus horizontes pessoais e também não esperar nada de muito definitivo. Mas deixar a maré boa da vida te levar para os bons acontecimentos. Ok. Tá bom? Beleza, muito bom. Vamos lá para mais atendimentos aqui? Vamos. A Raquel agora. Raquel Bianca Rocha Salles. Ela nasceu em 30 de novembro de 89 e o noivo dela em 5 de março de 94. Estamos tentando ver um filho e gostaríamos de saber se ele vem, pois estamos muito ansiosos. Bom, eu vejo que sim, tem sim a gravidez aqui para ela. Que lindo! É algo muito positivo. Mas eu ainda vejo que isso pode demorar de 7 a 8 meses para se concretizar. Acho que ela precisa buscar, de alguma maneira, não só o equilíbrio pessoal, que a gente sempre fala. Você aqui, Rê, sabe que é mãe, é mãe, já foi grávida, sabe que a ansiedade atrapalha. Atrapalha demais. Mas aqui fala de uma questão energética também. Talvez ela tenha que buscar algum tipo de ajuda espiritual para deixar esse corpo como um templo sagrado. Mais preparado para receber. Mais preparado para receber essa criança. E tirar os medos, principalmente o medo de não conseguir, o medo, enfim, de uma forma geral. Os vários medos que a gente tem quando está nessa fase maravilhosa. Então, vamos relaxar. Relaxa que tudo acontece, né? Mas aqui fala que dentro de 7 a 8 meses vem essa gravidez. Tá bom, boa sorte, viu, linda? Vamos lá, continuando. Agora é a vez de Libra. Vamos ver se vai ser melhor. Semana passada, eu lembro que Libra deu ruim também, né? Sim. Semana passada deu ruim para o mundo. E essa semana, de novo, eu acho que é a mesma carta. Gente! Inclusive, esta é a carta... Não, não... Matheus está dizendo que não é a mesma carta. Não foi a mesma? Ele lembra. Não foi a Lua. Ah, foi a torre para você semana passada? Isso, agora saiu a Lua. E a Lua pede para você confrontar o passado. Eu sempre digo que a Lua é o resgate do passado. Para você se libertar, para você se transformar. Mas o que eu acho legal na carta da Lua, vocês estarão mais intuitivos, vocês estarão mais criativos. Só não se perder no labirinto das emoções. Vem um período de progresso, de mudanças, possibilidade de viagens e mudança de casa também para os Librianos. Agora, vai ser uma semana mais confusa mesmo com relação aos sentimentos e também com relação às emoções, tá? Ok. Ok. Boa sorte, então, Libriano. Escorpião, agora vamos dar uma olhada aqui. Olha que vai ser a semana deles. Carta do Papa. Então, essa é a carta que fala da lentidão das coisas. Então, para a gente conseguir determinada realização, a gente precisa esperar a força do tempo. Ao mesmo tempo que essa carta fala da necessidade de a gente buscar o nosso mestre pessoal. Seja um terapeuta, um guru, nossa religião. Não importa a sua crença. Mas você precisa se conectar com a divindade, com o seu eu superior, para poder superar as dificuldades e chegar onde você quer. Uma semana onde você precisa rever os seus conceitos. Inclusive, para não deixar a sua vida envelhecer com velhos padrões, com velhos pensamentos. E trazer uma forma de crescer e de amadurecer com as experiências da vida. Essa é a carta que também fala, Rê, de sucesso em provas, exames, estudos. Então, tudo que a gente quer relacionado à nossa mente, essa carta favorece e traz uma boa influência. Olha que carta legal, a carta do carro. Ai, que bom. Mostrando que o Sagitariano, esta semana, vai encontrar um caminho, um direcionamento. Ele vai conseguir ultrapassar as dificuldades e sair vitorioso de todos os problemas que surgirem, principalmente no aspecto profissional. Tá. Essa é a carta que fala de realização, de progresso. Pede para você utilizar a sua coragem, Sagitariano, e a sua ousadia para conseguir vencer as demandas, as dificuldades e até algum tipo de imposição que possa vir de forma contrária aos seus desejos. Esta é uma carta que fala de realização no trabalho, de avanço, de novas oportunidades e de crescimento. Você tem todas as ferramentas para chegar onde você quer. Ok. Tá bom? Que bom, gostei dessa carta, muito legal. Capricórnio. Isso aqui. Da semana das mamães. Isso, é verdade, sua mãe também é capricorniana, né? Ela fez um almoço para a gente ontem. Estava bom. A gente fala para tirar as mamães da cozinha no almoço de dia, mas eu não consigo tirar a minha, porque ela ama ir para a cozinha, fazer uma delícia para a gente. Conta aí o que saiu. A carta do imperador que fala de estrutura e estabilidade e tem tudo a ver com os capricornianos. Então, esta é uma semana em que você vai se sentir mais estável, mais equilibrado, mais tranquilizado, principalmente com as questões materiais da vida. Você estará mais prático e isso vai te ajudar bastante, viu, capricorniano? E é uma semana para você também investir nas coisas relacionadas a dinheiro, a trabalho. Então, os capricornianos que estejam buscando algum tipo de oportunidade de emprego, poderão encontrar coisas bem legais no caminho, tá? Ok, boa semana, capricorniano. Mais um atendimento, ó. Cláudia Alice Durazo Garcia. Ela é de 2 de março de 65. Ela está desempregada, passando por dificuldades financeiras. Ela quer saber se vai conseguir um emprego. Vamos dar uma olhada. Tenho certeza que sim. Oh, coisa boa. Até porque aqui fala de novidades chegando no caminho dela, mudanças. E mudanças positivas e produtivas. Eu acredito que em menos de 6 semanas ela já estará trabalhando. Olha, pedindo. Já estará numa empresa ou num local onde ela vai se sentir muito feliz. E essa oportunidade vai ser dada como um presente espiritual para você. Pode confiar. Tá bom. Boa sorte, viu, Cláudia? Dar boas notícias. Legal saber que vai dar tudo certo. Aquarianos agora. Vamos prestar atenção que a carta agora é para vocês. Aqui. Carta da temperança. Para os aquarianos, eu não sei se é uma carta das melhores, porque o aquariano gosta de tudo para ontem, né? Ah, sim. Tem um pouco de ansiedade, de pressa para resolver. São dinâmicos. Dinâmicos demais. E esta é a carta que fala para você, aquariano. Ter um pouco mais de jogo de cintura, temperar as situações. E esta é a carta que também fala do perdão. Exercitar o perdão vai ser o caminho para você conseguir encontrar o que você tanto deseja. Seja na vida material, seja na vida espiritual, perdoar a si mesmo, perdoar um familiar, perdoar alguém no ambiente de trabalho. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E deixar as coisas fluírem dentro do seu ritmo. Então, não tente apressar a correnteza do rio. Tá. Tá bom? Ok. Esse é um período de paciência. Aguardar, né? Isso. Tá bom. Peixinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar nos piscianos. Como é que vai ser a semana de leãozinho e de todos os piscianos? Uma carta legal, olha. A carta dos enamorados. Eba! Então, será uma semana de boas escolhas, de realizações e uma carta que também fala para você não se perder na dúvida, viu, pisciano? Escolher o caminho que o seu coração mandar, que o seu coração pedir. Esta é uma semana altamente favorável para novos contratos, parcerias e até mesmo questões de amor que estejam mal resolvidas ou precisam de uma atenção maior, terão uma harmonia. E olha que legal, uma semana para você buscar aquela aliança perfeita na sua vida pessoal e profissional. Ok. Bom, né? Terminamos a mandala aqui dos signos. Isso. Vamos para a carta dos aniversariantes agora? A gente vai fazer com o tarô cigano, né? Isso. Aqui, ó. Vamos lá. Você que faz aniversário hoje, amanhã, depois de amanhã, durante esta semana. Fez ontem. Semana que começou ontem, né? Isso. Até sábado agora. Vamos ver como é que vai ser o ano de vocês. Carta da Torre, que no Baralho Cigano é bem diferente, né? É light. É light. É uma carta que fala de tranquilidade, de paz interior. E mostra que esta vai ser um ano importante para você rever os conceitos, amadurecer, conseguir encontrar respostas dentro da sua vida, buscar, inclusive, a espiritualidade para superar dificuldades que vêm se prolongando há algum tempo no seu caminho. Esta é uma carta que só pede para você, aniversariante, não ficar isolado, não ficar se prendendo demais no seu mundo interior e esquecer de interagir com as pessoas aqui fora. Mas uma carta boa para todos aqueles que querem estudar, adquirir novos conhecimentos e ter uma nova filosofia de vida. Ok. Tá bom? Excelente ano para vocês. Feliz ano novo. Para todos. Vamos juntos, né? Agora eu peguei no verde. Você já está no verde, não adianta nem eu tentar correr, que ele já está em você hoje. Está. Agora sim a carta da semana. Você que mandou pergunta, não conseguiu hoje um atendimento, você que tem alguma dúvida, não mandou pergunta, mas está aí com alguma questão para ser resolvida na sua vida ou na vida de alguém próximo a você, entre na Egrégora com a gente, faça a pergunta para a carta da semana. Eu tenho uma pergunta importantíssima. Vamos lá. Vamos lá. Olha, essa é a carta que fala não para a nossa pergunta. Pede cuidado com traição, fofoca, intrigas, olho grande, mal olhado, não ficar falando das coisas para que elas não ganhem uma força negativa no sentido de... Às vezes a gente quer partilhar, né? Está para acontecer alguma coisa legal na nossa vida, a gente pensa que todo mundo está torcendo positivamente e essa é uma carta de alerta. Hora de cortar as amizades ruins ou os relacionamentos que fazem você ter dificuldades e não progredir. Então, é um não porque pede cuidado. Existe aí uma necessidade de alerta. Hum, as questões de saúde que essa carta dizem aqui. Essa questão com a saúde pede para tomar cuidado porque se você não se cuidar, você pode se auto-sabotar e aí sabe aquela história em, ah, não é nada, depois eu cuido. Ou então, ah, não vai ter problema nenhum. Não, tem que cuidar e ficar alerta. O lado positivo dessa carta é a inteligência, a perspicácia. Aí a gente consegue vencer as dificuldades. Lembra dessa cobrinha no meio do caminho, hein, né? Pois é. Ai, ai, ai. Recadinhos, como é que estamos? Olha, essa semana eu estou super feliz que chegou a Mystic Fair no Rio de Janeiro. Então, espero todos vocês aí do Rio, da região do Rio. Eu vou dar palestra no sábado, no domingo, atendimentos. Então, vai ser um encontro super bacana lá no Clube Monte Líbano, do meio-dia às oito da noite. Não para perder, hein, galera do Rio, ao redor e todo mundo lá, né? Exato. Mais informações no site, tá bom? andreamantovani.com.br, Mantovani sempre com dois N's e no final. E tem também o telefone para você agendar seu atendimento, saber quais são os outros canais de atendimento, caso você não é daqui de São Paulo ou você está longe, quer fazer o atendimento também. Tem outras formas para você conseguir. E no site tem uma matéria super bacana sobre perdão, os rituais para o perdão. Ai, como está quentinho. Beijo, meu amor. Beijo, obrigado. Boa semana. Até segunda. Até segunda. Até segunda.